Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, se eu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Aí, eu vou começar mandando um freestyle Você tá ligado que rap é só de sacanagem, fique sabotagem Isso é compromisso, por isso que eu venho mandando dança com brinco Aí menino, cê sabe qual é? Tirei a boneca, é menino ou é mulher? Olha só com essa porrada, se liga só no papo eu Eu sou homem porque moro aqui na rima é sem carro Eu sou sujeito homem, tua mina não reclamou Se liga só no papo, se liga só no rio Vou até mostrar que na badilha é só um sol pra mim Só ela é sabota, então se prepara Mano, porque hoje sabota, só para na sua cara Aí tu tá fudido Minha rima é um chiclete que gruda no meu zumbi Aí mano, relaxa, eu vou além, pegou minha mulher hoje Com essa bota, vem, beleza Tu tá fudido, se liga no papo, meu rima no sapatinho Vou demonstrar que na batida, mano Eu sou um só caminho, sabe por que eu mano? Um salve bom um cego Aproveita que dá tempo de pedir arrego É você, ô Não vou para não É você, ô, eu vou te bater Pum, pum Sai voando Eu sou voando, eu posto na lua Não preciso da sua, já tem a ideia que funciona Vou demonstrar que na batida você nunca foi bom em si Eu tô chapado e essa é o fim Não quer me ajudar, não ajuda o meu Esse que pra mim é ruim Pego a opção Olha só que cê é esposa Que cheiro de bosta Faz por merecer Se liga só, irmão, que na batida Sabe o que eu vou te dizer? Sabe por que na rima eu mando bem? É melhor crescer na sua vida sem passar por cima de alguém Não manda bem Então olha só Ele manda bem Legal, ok, joia Eu sou Pelé, porra, eu mando melhor Sabe por que? Cê é versinho Quer cantar em sua rap e não é demôde para ti Ei, se liga só que tu é fora Porque mesmo é pesado e ela mata em montanha Aê, fala de Samantazinha, ela tirou a minha suga Porque tu é amarrotado e o filipão com o suga Cusão, lá tá a seleção Porque cê não aumenta, porque cê não tem de posição Eu faço rap com a ciência, sou animal É seleção, só que meu hip-hop é a seleção natural Isso que é conceito Que ela vai fazer, porque o freestyling é direito Ele falou que Samantazinha tirou a suga Olha só, ele tirou a sua tira, ela meteu na boca Tudo aqui é pariu, ficou aposco Por isso que eu chego na Avenida e rima de novo Tu é bonitinha, com a roupa lozinha Com a roupa lozinha, com a roupa lozinha Agora ela cai na calcinha Mas, um bagulho é louco, não pode ser que Tudo aqui para o velho é melhor que você Sabe por quê? Então vou te explicar Que na parte do irmão, sabe que o moleque vai te amassar Sabe por quê? Sem vacilação Que é que adianta cê falar com a minha Porque se ela prefere o João Nunca por pariu O nome dele é João O nome dela é Santini Ela prefere o nega Fala de Santini Se liga só Que na batida, mano, o bagulho vai tá pior Até porque eu vou causar seu fim Ela disse junto, ele caia, se ditui Pegou o índio Puta que pariu Olha só que eu tô com esse Só que ela pegou no meu pênis E falou que o meu nude Puta que pariu É maior do dele Barulho pra bater Passa do respeito E que vai ser case Larga aí, DJ Neil Tá na casa Eu vou começar E sou sujeito homem Menor você rimar pior Do que a inveja de Johnny Pega a visão Vou te falar Se liga no papo Meca que eu vou te falar Cachinho de ouro O meu verso é comum O meu caralho Isso não tem valor nenhum Coréu é menor Olha só Eu sou sagaz É a do pretinho Que ela gosta mais Ah Pode crer Mano Que na batida Eu vou explicar uma parada Pra você Você mandou A nude Pode ser pra mineira Ela tirou tua cueca E começou a rir de pena Ah E não tu sei Não é que o quem é Na moral Você falou Mano de ninguém Na moral Tu é pé de chilelo Você pegou a mina Ela pegou teu dedo E você ficou banquelo É sim Aí Aí Na moral Eu sou tipo pena Olha só Eu sou tipo pena Eu sou tipo pena Olha só É o que te não pede Comi a tua mina Ela falou Belé é leve Ah Eu não tô pão pão Tipo pena Eu comi o seu voando Comi o seu voando Se liga só Que na batida Eu tô no cotidiano Ela é galinha E na vida Eu não tô pinto Eu meti na boca dela Eu meti logo no pico Ela é galinha E eu sou escroto Do cu meu A galinha Ela chocou Tua cor E com a tua boca Dois ovo Ela chocou Dois ovo Eu faço improvisado Ela chocou Teus ovo Tu perdeu E você ficou Areijado Ai Tá ligado Meu mano Tu se perdeu Vai tá de frente comigo Sabe que cê se mudou Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Alto livro Alto livro Mas aí Não deixa essa palavra Do menor não Não leva o baú Pra pederastia não Que bom Barulho é feio Justiça seja feita Rapaziada Só passa um E aí manojão Chega aí mano Rapaziada Quem curte mais a rima do mano Jão levanta a mão E faz barulho É infamira Quem curte mais a rima do mano Perê faz barulho É infamira Então levanta a mão e faz barulho Levanta a mão e faz barulho Com o Perê Levanta a mão e faz barulho E puxou Jão para a próxima rapaziada